Rapaziada, voltamos com o detonado de Dementor, o Hunting Grows fica ao critério de vocês, beleza galera? Quem está acompanhando aí pela hashtag, pela hashtag que estamos, ah eu não lembro a hashtag, mas estamos jogando né? Eu estou dividindo aí o vídeo, estou tentando não deixar vídeos muito longos aí, porque, para facilitar quem está assistindo aí né? Vamos continuar jogando aqui, que é o que o canal é focado, jogar né? Então vamos lá, vamos usar a marionete nessa porta aqui, aqui tem um enigma galera, o jogo sempre dando focos ali, as cinturas da nossa heroína né? Vamos ali a marionete, aqui tem um detalhe galera, aqui tem um detalhezinho que não pode deixar passar, que eu lembro que aqui tem uma armadilha né? Tá vendo, a gente vindo por aqui ó, vai ter esse tapete aqui ó, o cachorro já avisa ó, por isso que é um jogo que você não deve ficar correndo, tá vendo? Tem que acompanhar devagarzinho ó, eu vou só pisar aqui, vamos dizer que você está jogando e não prestou atenção, não ensinaste o que o cachorro deu, aí você vai distraídamente, vamos lá Piso no tapetinho né, lembro dessa armadilha, porque eu caí nessa armadilha, por isso que eu estou lembrado Quando você joga o jogo por muitas horas e chega uma hora e você morre assim, você nunca mais esquece Olha lá ó, faz parte do show né galera Claro que eu simulei ali, eu já sabia que ia morrer né, eu já tinha lembrado dessa parte As partes geralmente quando a gente joga um jogo que traumatiza a gente, a gente acaba lembrando Então eu vou carregar aqui rapidão E vamos fazer o que tem que fazer né, a gente tem que fazer o que tem que ser feito né Doa quem doer né Galera, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, beleza, isso ajuda demais aí pro desenvolvimento do canal, ok Vamos aqui Ah é, usar a malhionete Nós achamos lá fora com o cachorro Certo Ok Ai quase que eu chutei o cachorro, eu sempre erro o botão velho, aqui tem um detalhe Você tem que deixar o cachorro aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora cachorro, ajuda Meu Deus do céu Ele vem avisar ó Ele avisou ó Ele avisou ó Eu 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 Estou Encontro Eu 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 Tem que passar pela grade Certo Estacionar o cachorro aqui Senta Tem que ser rápido Porque o cachorro costuma Ah não Não é por aqui não É por aqui Desligar essa chave Pronto Agora pode ser passado por aqui Viu? Viu lá? A armadilha não funciona Mas ela não tem energia Só que eu vou salvar o jogo galera Porque é chato E o cachorro nem sempre obedece Então acho importante Salvar o jogo agora Vou continuar a jogar Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Telefone Modelinho antigo né Telefone 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 É É eu Tchau Hã Fionna Fionna Quem é? Quem é? Você tem que prestar atenção agora, Fiona. Você tem que prestar atenção agora, Ricardo. Olá? Olá? Você está lá? O que é que você FORE a vida? Você está mostrando? seem... será que? O que você está fazendo? Nenhum... Te. O que é que você está fazendo? Cá. Caralho! Sonista, otário! Vai me ver na volta, filha da puta! Me viu desgraçado! Caralho! Droga! Entrei no lugar errado! Que merda, velho! Porra! Joga, mano! Teoricamente, eu tô no escuro, né? Ah, não! Essa porra do pânico! Puta que pariu, velho! Filha da puta, chove, velho! Me viu! Puta merda! Minha adolescente! Me viu desgraçado! Vazá! Foda, mané! Ficara a ver... Caralho! Vai, boneca! Meu Deus! Tá me vendo Filha da puta Vai, caralho Porra, a boneca tá muito desesperada Vai pra cá, boneca Ela tá muito desesperada, mano Quando eu tô enxergando direito, mano Fica tudo cinza Fudeu Ela vai se machucando Porra Vai me matar Foda, mano Ah, desgraçado Maldito Foda Vou deixar essa cena aí, galera Pra vocês verem que o jogo é É foda, mano Ele aparece assim, mano Entendeu? Ele aparece É fogo, mano Vou deixar essa cena aí Pra vocês Desse munharem Como é que é morrer Nesse jogo aqui Preocupação E não ser vista Por causa disso aqui Esse retardado Desgraçado Bora O cachorro Ele não tem muito O que fazia, cara Vou pegar essa parda aqui Meu Deus Meu Deus Você sai saindo agora, mano Meu Deus Chega da puta! Me viu do nosso! Puta merda, mano! Subiu pra cá. Sobe mulher, porra! ... Vá, Hewie, se esconde. Vá, Hewie, se esconde. Vá, Hewie! Vá, Hewie, se esconde. 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 Vá, Hewie, se esconde.